Música Cuida galera, balança menino Tamo de volta, quanto tempo ai ó A galera ai rapaziada hoje é novidade Hoje a Caatinga aqui é só delegado e na Caatinga aqui galera De Macambira e Caruá né Tamo de volta ai menino, na zona nordestina ai ó A galera ta ai viu Os federal da região ai ó Delegado ta no mundo, agora 8 horas Ventinho ai uma friajezinha Pra neblinar o tempo frio Tamo entrando agora viu, trabalha Agora a Caatinga aqui só vocês vendo viu Massa demais galera, que é o ambiente aqui Caatinga de Croatá Que a galera conhece ai, Macambira, Spin Tamo no limpo também Entrando agora viu, pra vocês terem a noção ó É o sistema ai ó Só com o delegado sozinho, vocês veem aí o delegado e o delegado ai ó Tamo na região do homem aqui viu, vem pra casa dele Só ele sozinho, só ele sozinho Tá no meio do mundo ai já né, mas pra frente eu mostro ele pra vocês o jeito que ta viu Lembrando ai que a Caatinga de Macambira e Caruá não brinca não meu E ó, essa bicha dura também ó Essa roitinha ai também não sei como é o nome disso dai Vamos ver ai né, dá uma voltinha ai Qualquer coisa não amanhece o dia também Tá ai ó, pegou a luz, tá ligado ó Olha ai galera, tá ai o federal ai viu ó Tá virado, tá aquele modelo então Vamos embora, qualquer novidadezinha to mostrando ai pra vocês viu Chama menino, cuida cuida Mal entrei, mal jeito ai ó Da mata aqui ó, que vocês vejam Dificultoso meu filho Aqui pra um cachorro botar aqui E tirar no seco é É duro viu Só lembrando pra vocês também ai que Caçada esportiva Beleza, chega a pegar alguma coisa ai não Mostra a soltura E nesse tempo também principalmente as bichas já estão tudo Tudo andando né, estatua Tudo mojada Algumas ai Vamos respeitar né Vamos que vamos Parece alguma coisa nós estamos mostrando ai Aí a turma ai A molezinha, a catinga é toda de feita ai ó Tudo cheio de surpresinha Nossa, nós estamos preparados até o talo ai A bolsa do homem tá ali Abienta aqui o jeito bicho Capinzinho ó Show O cachorro sai em cima de um bicho aqui é ligeiro Tá andando, não tá brincando não Chegamos no trecho aqui ó Deu uma varedazinha aqui Parece que acabou de passar o tatu aqui Agorinha, aqui o rastro dele ai Vocês estão vendo aqui onde eu tô aluminando Vou pegar uma posição melhor pra vocês verem aqui ó Aqui Olha ali na frente ó Ali Se mandou ai pra uma moita Da catinga de caruai ó Já é caruai broto ai Pra dentro E o cachorrinho pisou Olha ali Olha ali Olha ali Olha a brincadeira ai ó Deve entrar aqui uma horinha aqui no Um pedacinho aqui Leve a morraxa do bicho atravessando Tá dando uma volta aqui pra esse cachorro Sair agora ó Olha o cachorro agora deixei daqui meu filho ó Ai tu é doido bicho Que pressão Vocês sabem aí que o delegado ai também é iniciante né Mas Já tem umas duas vacuadinhas aí já viu Aquele tempo lá com Com o Bob lá e a outra galera A catinga aqui é diferente O cachorro aqui tem que ser experiente galera Pra tirar um tatu aqui dentro A altura do caruabe Mais alto que nós ó Daqui a pouco nós estamos tirando pro outro lado ali Agora é oito e Oito pra nove horas Mostrando pra vocês aqui Como é a pressão É a amada todinha Defeita aqui Completa O lugar deles Que eles gostam muito Caça Caça gosta muito Tem lugar assim Galera Rapaziada Tamanho entre uma mata E outra O cachorrinho tá aqui O que acontece Nós vimos ali Ó Vocês estão vendo Olha Olha Ventania encostou E tem a vareda do Bitella ali O que que nós vamos fazer Pra nós não Não tá andando aí à toa Nós vamos esperar O bicho passar na vareda Tem um cafezinho na pé E vamos ficar no aguardo Vamos esperar ele passar Esperar o bicho passar na vareda Pra ver se o cachorro bota Constou uma ventania agora E aí vocês sabem Não tem como caber entrar não Depois que tem esses cortes Aqui na catinha O caber fica só arrodeando ela Tá vendo Não tem como entrar não Galera É caruá e macambira De canta a canta aí Então nós vamos ir lá Pra vareda Quando chegar lá Nós voltamos com vocês Vamos aguardar até E amanhecer logo aí Pra ver se a bicha vai passar Passar o cachorro bota Vamos dar em volta Mostrar pra vocês Lua é doida Meu patrão Aqui é breu A churra não é tranquila Não por uma quebrada dessa não Aqui até o Até o tatu aqui Tem dificuldade pra dar Olha Olha a vareda aqui Olha E que tá lisa Olha Olha Tá lisa dele Uma aí Olha O cachorro O cachorro se parou lá pra frente Vamos esperar lá do outro lado Aqui ele aqui Tá cheirando Cheirando Coisa que o bicho passou Olha o jeito Entra pra ali Olha Dá uma guardada aí Deixa eu voltar com vontade Que animou mais agora Olha Cuida galera Mas em cima o dia aí Rapaziada É o seguinte Quando deu quatro horas Nós voltamos pra casa Certo Aqui foi onde nós esperemos Nós tava aqui E o que acontece O lugar que nós queríamos ir Já tinha passado Outra galera Viu Vamos dizer assim E aqui Pra cachorro caçar Aqui no trecho que nós tava Tem que ter armadura Pra entrar Que se não Eles que não conhecem Um cachorro Na região aqui Né Não conheceu ainda Cachorro pra caçar aqui dentro Vocês tão vendo Aqui é só o início Aqui começa a abrir Um pouquinho Aberto Aí depois se o cabra Vai aprofundando Aqui é a vareda do tatu Que nós esperemos Ele não passou não Depois se o cabra Vai aprofundando Né Fecha completo Galera Costura tudo Não tem como o cabra Entrar pra canto Nenhum do mundo Não É todo Fica toda aquela Entranha Entranha assim A macambira Por baixo E o caruá por cima Né O croatá Como vocês conhecem também Caruá Croá Croatá E por cima E aí Acabou Cachorro Chora É difícil 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 O cara Encontrar cachorro Pra caçar Num ambiente desse aqui Ó Pra vocês ver A dificuldade Que é aí Perneira e gibão Mas não tem como não Tem como Não tem Aí lá no lugar Lá Tinha as varedinhas Eu quero ficar passando Passando e deixando o cachorro Dar umas entradas Porque aqui não Tem condição não Tem, não tem, não tem Você não tem noção Do jeito que é não Aqui começa aqui Tá pronto Se fosse só assim Aqui ó Vocês estão vendo aqui Era bom Depois o cabra Entra um pouquinho Aí pronto Aí tampa tudo O cabra não veio Pra andar Até o cara mesmo Chora De perneira e gibão Você ainda Não aguenta não Aí Nós Fomos pra casa né Deitei mão aí E amanheceu o dia Eu vim buscar a câmera aqui Mais um menino Eu não tinha passado Senão nem vou mostrar pra vocês E é isso aí É botar outro dia né Botar a câmera outro dia aí Pra nós ver se ela Ainda tá passando Nessa área aqui Ó Você vê como é grande Você mata aí galera Pois é isso aí Viu Não mostremos nem fogueira Acesa nem nada Não Não acendimos Né Tava andando Andando E o cachorrinho andou Vou dizer pra vocês O delegado tá uma fera Viu galera Andou, andou, andou Deu umas mexidas Num bicho lá pra cima ainda Mas não Não chego a achar nada não Cara santo Parece que tá ruim O dia A noite fria Friagem Viu Pois é isso aí Fica com Deus a galera aí Em breve aí vai ter mais Viu Episódio aí com Os cachorrinhos novos aí também Valeu menino